Oi gente, tudo bem? Olha, começa esse vídeo mostrando pra vocês, olha esse jogo de suplá, tô mostrando aqui, olha, de cima, tá? Pra vocês verem aí como ficou. Esse jogo, gente, bem natalino, né? E nas cores natalinas, eu fiz pra minha cliente usar aí no Natal e eu achei que ficou maravilhoso, gente, tá? Vim aqui mostrar pra vocês e quero saber de vocês o que vocês acharam desse jogo. Olha só, deixa eu mostrar aqui. Então, olha, vou mostrar assim mais de perto pra vocês. Olha, gente, ele ficou medindo aí 43 centímetros de diâmetro, tá? Fiz assim a pedido da minha cliente, ele maior. Eu usei aqui, gente, os barbantes da boca azul, eu usei aqui na cor branco, verde bandeira e vermelho, tá? Outra coisa que eu queria passar pra vocês, gente, olha, porque minha cliente pediu pra fazer ele com 42 centímetros, só que ele ficava ou com 40 centímetros ou com 44 centímetros. Então, o que que eu fiz pra ele dar uma medida mais aproximada? Eu trabalhei essa última carreira aqui, olha, de branco, eu fiz apenas meio ponto alto, tá? Na carreira todinha, gente, nessa última carreira, tá? Então, fica aí a dica pra vocês, tá? Se você for fazer isso, seja lá qual for a peça. Se você vai fazer a peça e não tá dando a medida que você precisa, pra ela ficar mais aproximada a medida que você precisa, você faz uma carreira de meio ponto alto, tá? Então, ficou assim, olha. É um jogo aí de seis peças, tá? Esse modelo, gente, eu não gravei videoaula porque a moça que criou esse modelo, ela não autoriza ninguém gravar esse modelo, tá? Ela autorizou apenas a Adriele Crochê. A Adriele tem videoaula dele, tá? Acho que chama suplá russo ou turco, não sei. Acho que é russo. Ela tem videoaula dele, tá? Pra quem quiser fazer. Olha, eu já fiz desse modelo de várias cores e eu achei que ficou maravilhoso, gente. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Ele já está saindo daqui a pouquinho pra entrega, minha cliente tá super ansiosa, aguardando e eu acho que ela vai gostar, né, gente? O que vocês acham? Bem natalino mesmo esse jogo, né? Eu amo essa combinação de cores Então, gente, olha, eu espero que vocês tenham gostado. Eu ainda tenho outra encomenda pra entrega antes do Natal e eu vou tá começando daqui a pouquinho. É outro jogo de suplá, mas não com as cores natalinas, tá? Vai ser de outra cor, que a minha cliente escolheu, mas pra ela tá usando aí na mesa de Natal também Então, assim que terminar, olha, eu venho mostrar pra vocês, ok? Combinado, então? Olha, deixa seu like se você gostou desse vídeo, se você gostou do modelo, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal também pra receberem as novas notificações dos novos vídeos aqui do canal Então, tchau, tchau! Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo!